Jornalista Raquel Xerazade falou mal do Bolsonaro ao vivo na Fazenda e veja no que deu. Salve, Patriota! Zara Oliveira falando. Essa é a jornalista Raquel Xerazade. Ela faz o L. Está participando do programa da Record, A Fazenda. Aproveitou o espaço e pensou o seguinte. Eu vou falar mal do mito pra ver se eu ganho um apoio da Globo ou do desgoverno. Se liga. Raquel Xerazade apelando no fundo do poço. O secretário de comunicação do governo passado ligava com a emissora se eu quero que vá lá e se eu não quero que vá lá. Ou outro lacrador aqui. Sim, 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 também. Muita influência. Mas... Que declínio! Vive com a corda no pescoço, né? Pois é, meus amigos. A Raquel Xerazade tomou um chute na banda do Silvio Santos por falar coisas que não era permitido. E depois disso, ficou igual folha seca. Pra onde o vento bate, leva. Agora, está na fazenda. Está querendo fazer uma média com o desgoverno, pra quem sabe, ganhar uma vaga. Mas agora eu quero saber de você, a sua opinião. Qual conselho vocês dão pra Raquel Xerazade? Deixe sua risada nos comentários. Vários? Vários!